E aí galera do YouTube, tudo bem? Eu sou o João Lima, mas isso vocês já sabem, né? Antes de a gente falar sobre as vagas da semana disponíveis em Franca e região, por favor inscreva-se aqui no nosso canal, assine o sininho de notificação para ficar por dentro toda semana das principais vagas do mercado de trabalho da nossa cidade e também se inscreva nas nossas redes sociais aqui, no Instagram, no Facebook e também no LinkedIn, tá bom? Para você ficar por dentro também de tudo que acontece na FATEC Franca e no Centro Paula Souza. Bora lá para as vagas da semana, vem com a gente! Auxiliar para passar cola em cabedal e sola. O Walkway, indústria de calçados masculinos, contrata auxiliar para passar cola em cabedal e sola. Interessados, comparecer com o currículo e carteira de trabalho na rua Benedito Barbosa, número 160, no Jardim Paulistão. Ou enviar o currículo para recursoshumanos.com.br Estagiários para a área de telemarketing. Três vagas, os interessados deverão comparecer na Avenida Brasil, número 1745, no bairro Vila Aparecida. Costureiro, 40 vagas, necessário ter experiência em fazer máscaras. Interessados, cadastrar-se no site www.acheiminhavaga.com.br Entregador, necessário ter moto própria e os interessados deverão comparecer na rua Bolívia, 1230, Jardim Consolação. E-commerce, necessário habilidades com atendimento ao cliente, vendas, auxiliar no marketing e mídias sociais e separação de pedidos. Criar e editar imagens no Photoshop será um diferencial. Interessados, enviar currículo para arprestadoradeserviços.com.br Cadastro para futuro processo seletivo de cuidadores de idosos. Necessário ter o curso de cuidador e experiência na área. Interessados, enviar currículo para vagas.2020.th.gmail.com Ou na rua São Sebastião do Paraíso, número 427, Jardim Francano. Estagiário para atendimento e telemarketing. Irá atuar no setor de atendimento e na área de telemarketing. Necessário estar cursando o segundo ou terceiro ano do ensino médio. Ser proativo e responsável. Interessados, comparecer com o currículo na rua Ouvidor Freire, 1983. Supervisor telemarketing. Necessário ter experiência comprovada em supervisão de telemarketing e todas as rotinas. Montar e desenvolver equipe e que saiba trabalhar com metas e produtividade. Ensino superior completo ou cursando. Interessados, enviar currículo para rhvamostel.com.com. Especificando em assunto, vaga, supervisor telemarketing. Suporte ao cliente e marketing. Necessário experiência em atendimento ao cliente. Saber como funcionam vendas e marketplace, principalmente mercado livre. Ter talento em vendas. Habilidades em redes sociais. Habilidades para criar imagens para postagem em redes sociais. Conhecimentos em marketing digital é um diferencial. Interessados, enviar currículum para geanrlima.com. Trainee. Empresa multinacional contrata a Trainee. Necessário ter habilidade em desenvolvimento de textos, conhecimento e domínio da língua portuguesa. Conhecimento em pacote Office, noções em Photoshop e espanhol básico. Acompanhar e ter conhecimento sobre o mundo da moda. Ser versátil e dinâmico. Interessados, enviar currículo para rhrecrutacento e um arroba de e-mail.com. Especificando em assunto, Trainee. Acompanhar e ter conhecimento sobre o mundo da língua portuguesa. Acompanhar e ter conhecimento sobre o mundo da língua portuguesa.